Sem fazer força com carimbo, eu pego e só faço isso, botei Olha que que é isso, cara, vê se não parece que é uma madeira real Fala galera, você que tá com a tua umidade na parede e quer fazer algo paliativo Você que tá no tijolo assim e quer fazer algo lindo desse jeito Olha aqui, isso aqui é uma placa de isopor, olha a transformação Tô te ensinando tudo, tá, nesse vídeo Tudo, olha isso, ó, tudo Você quer deixar tua parede linda assim, ó Caramba, mozão, parece até mágica Ficou o que, mozão? Coisa linda Não perca esse passo a passo que eu vou te ensinar a você Deixar tua parede linda com custo-benefício bem barato Valeu, galera Fala galera, Denis do canal WDC Pinturas e Efeitos Pra mais um vídeo daquele reitão, ó Vídeo de foguete Você que tem umidade na tua parede Pode ser umidade ascendente, umidade por capilaridade Umidade que vem do teto, umidade da batida de chuva Hoje eu vou te ensinar algo paliativo, tá bom? Isso é paliativo O certo é você identificar de onde tá vindo a sua umidade E corrigi-la pra depois fazer qualquer tipo de efeito decorativo Mas como a pessoa me pede muito, Denis, eu não tenho como Tem um barranco encostado na minha parede Eu não tenho acesso e minha parede fica estourando Você tem algo que dá pra gente esconder ali Que fica algum tempo ali, ano, seis meses, três anos Sim, hoje eu vou te explicar algo E te ensinar algo que vai resolver a tua vida como um paliativo, tá bom? Então vamos lá De que que nós estamos falando? Placa de isopor Isso mesmo Olha a espessura dessa placa aqui Tá vendo? É uma placa de 25 milímetros Ou 2 centímetros e meio Tá bom? E que a gente vai ensinar vocês a fazer um efeito decorativo E depois simplesmente você vai colar Isso mesmo Você vai colar em cima da tua parede que tá com umidade Claro que mesmo tendo umidade E estando esbarrancando Tem que limpar, né, galera? Tem que tirar tudo que quer cair pra depois colar E você vai ter um paliativo, tá bom? Entenda bem Isso é paliativo O certo é sempre tirar a umidade Mas como vocês estão querendo algo paliativo A gente vai trazer algo que vai durar por muitos e muitos anos Diferente de eu pegar a minha massa E tacar em cima da parede com umidade Eu tô botando um isopor aqui, ó De quase 30 milímetros Em cima da umidade E o efeito decorativo vai tá aqui Então pra água chegar até aqui Isso vai demorar anos, tá bom, galera? Então vamos lá Tô utilizando aqui uma massa acrílica, tá bom? Que é uma massa bem resistente, ó Massa acrílica Olha aqui, que massa linda, tá vendo? Ó, uma massa acrílica O que nós vamos fazer aqui? A gente vai criar um efeito Aí depende do efeito que você queira, tá? Você pode fazer um efeito tijolinho Um efeito pedra, um efeito madeira Enfim Como hoje o efeito madeira Tá muito em ascensão, né? O pessoal tá querendo muito o efeito madeira A gente vai trazer um lindo efeito madeira liso aqui pra vocês Com a realidade incrível E com a coloração incrível O que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar essa massa acrílica Em toda a extensão Desse isopor, tá? Depois que a gente aplicar toda a massa E fizer um efeito Ninguém nunca mais vai saber Que isso aqui é uma placa de isopor Então primeiramente A gente vai aplicar Um ademão bem generoso aqui Pra cobrir todo esse isopor Beleza? Então daqui a pouco eu volto Ó, apliquei a massa por toda a extensão Pra gente criar Já um realismo no início, ó Pincel e água, tá? Um pincel molhado E água, tá? E a gente cria o que? Alguns tipos de veios, tá? Ó Bastante veios, ó Isso aqui pra quem quiser, tá? Se tu quiser o teu mais liso Tu deixa o teu mais liso Eu tô fazendo algo mais real, ó Tá? Ó Então eu vou fazer isso em toda a extensão E vou colocar pra secar Assim que secar A gente vem pras outras etapas Beleza? Olha aí Secou já, tá? Olha que cor linda Denis, como é que você chegou nessa cor? Não cheguei, tá? Basta você utilizar o concreto estran Concreto estran Tá bom? Da nossa parceira Dry Leves Isso aqui é amarelo ouro, tá? Olha que cor linda, galera Ó Olha isso Ela tem um dourado, tá? Ela tem uma pátina de ouro E ao secar Ela fica linda Só que isso aqui Eu só tô fazendo só uma preparação É... De fundo, né? Pra gente poder entrar Com a nossa arte aqui em cima Então eu tô utilizando amarelo ouro Denis, eu não tenho amarelo ouro Você usa o ocre, pô Usa o marfim Usa uma cor clara, tá? Eu gosto sempre de usar a cor clara Dá pinceladas longas, ó Mozão tá mostrando aí Olha aí Olha o pincel Olha aí Ela tá mostrando Tá parecendo uma madeira mesmo, né mozão? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma de mão só em algumas partes Tá vendo? Aqui eu dei duas Ficou um pouco mais escuro E já já eu volto mostrando mais um pouquinho da arte No final isso aqui vai parecer uma madeira, tá bom? Galera, vamos lá Secou, tá bom? E agora eu vou ensinar vocês a fazer uma pigmentação Você tem que ter uma resina acrílica à base de água, tá? Pode ser um fundo preparador No caso aqui nós estamos usando as marchas de resina Vou entrar com um pouco de pigmento marrom, tá? Aí a tonalidade você que decide, tá? Ou mais clara ou mais escura, tá? Ó, você vê que eu já tonalizei a minha, ó Cheguei num tonzinho de marrom, tá? Pra botar esse marrom com um pouquinho mais de cor Eu vou dar uma pinguinha aqui de laranja, tá bom? Marrom e laranja, ó É no zoiômetro mesmo, tá galera? Eu não... Conto não, ó A gente saiu pra esse marromzinho aqui, tá vendo? Ó Tá vendo? Vai ficar dessa forma aqui, ó Tá vendo? Um marrom bem quase que imperceptível Aí tu vai falar Nossa, não dá nem pra ver Calma Vocês não sabem o que eu vou aprontar? Então, ó Tá aí, meu marrom tá aí O que nós vamos fazer? A gente vai vir com uma trincha maior Se você só quiser deixar nessa cor Ficar a critério de cada um, tá bom? Ó E agora o que eu vou fazer? Eu peguei essa tinta marrom, tá? E a gente vai vir aqui e aplicar, ó Em cima desse amarelo ouro Tá vendo? Esse marrom Vou medir aqui mais ou menos O tamanho do meu carimbo Que eu vou mostrar pra vocês já já O que vai acontecer Ó E aqui a gente dá umas passadas mais longas, ó Tá vendo? Olha aqui, ó Passei, ó O que que vai ocorrer? Como tem um amarelo ouro embaixo Vai dar uma destacada bem legal O que que eu vou fazer agora? Isso aqui é um carimbo, tá? Você encontra esse carimbo aqui na Chopi, tá bom? Na Chopi você encontra um carimbinho desse aqui Ó Sem fazer força com carimbo Eu pego e só faço isso, ó Botei, ó Ó Olha que 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 é isso, cara? Vê se não parece que é uma madeira real Olha isso Os veios que foram criados Aí toda vez que eu passo Eu venho aqui e dou uma lavada, tá? Pra não manchar O próximo contratom que eu vou fazer E assim sucessivamente A gente vai levando, tá? Você leva de uma ponta pra outra De lá pra cá e daqui pra lá, ó Tá vendo? Eu venho aqui e faço de novo, ó Ó Olha que top No final, quando a gente botar os frisos Isso aqui vai parecer Um piso vinílico, tá? E agora o que que eu posso fazer? Eu posso vir De lá pra cá, tá? Que é pra os nós não ficarem muito parecidos, ó Então eu venho aqui, ó Boto meu carimbo aqui, ó E faço um desenho mais espaçado, ó Ó Olha que top que vai ficar Aí fica esse manchamento com alguns nós Então eu vou fazer isso em toda a minha madeira aqui, né? Uma simulação de uma madeira E já já volto mostrando o resultado pra vocês Ó, vamos lá, tá vendo? A percepção que já dá Quando a gente bota um friso, né? Parece mesmo que é algo real, ó Olha o brilho Ainda nem dei brilho, tá? Tá só com o brilho da própria Smart Chainzinha O que que eu faço? Eu pego uma régua, tá? E vou aqui, ó E boto uma mais fina, uma mais grossa Aí fica a critério de cada um, tá? Aí depende do desenho que vocês vão fazer Isso aqui é um marcador permanente, tá? A gente aplica com um marcador permanente Que fica bem mais certinho a linha, ó Tá vendo aqui? Botei aqui, ó Venho aqui, ó Como a minha não é inteiríssima, ó A gente acompanha o outro risco aqui, ó Olha que charme que dá E assim eu vou fazendo Vou botar mais uma aqui E se depois quiser eu corto, tá? E vem intercalando Pra fazer uma madeira amarrada Depende muito do tamanho do painel Que você vai fazer Essa aqui você tanto pode botar Ela na horizontal Como na vertical, tá? Não tem problema nenhum Então vou terminar essa parte aqui, né? De fazer o frisamento E vou trazer a finalização Pra você estar vendo Se agrega ou não Isso aqui depois de pronto Basta você escolar com gesso cola Você pode colar direto no teu tijolo Pode colar direto naquele reboco teu Que tá com umidade Lembrando que isso aqui é um palha ativo Como eu falei no início do vídeo Mas vai resolver Aí na volta eu mostro Dando uma palhinha pra vocês Derem encostada numa parede Ó, vamos lá, tá? Vou ensinar vocês, ó Aqui no caso eu tô usando Um pouquinho de massa acrílica, tá? Mas você pode usar aí Massa corrida Você pode usar gesso cola Tudo vai colar Quanto melhor a massa Um exemplo Massa acrílica Uma massa forte Gesso cola É algo forte Mais durabilidade vai estar, tá? Isso aqui é só um exemplo Que eu vou dar pra vocês Como é que dá pra colar Tô pegando um cenário Bem precário, tá? Que no caso aqui É um tijolo, tá bom? Um aparelho de tijolo Vamos supor que tu tá no tijolo aí E não tá podendo gastar dinheiro Essa placa de isopor aqui É R$3,50, tá? Onde você vai encontrar Essa placa de isopor? Você vai encontrar ela Na ISO 1000 No Rio de Janeiro, tá bom? Olha aí como é que é bem fácil Tá vendo? Tô aqui, ó Num cenário de um De um aparelho de tijolo Como é que eu faço, ó Vou vir aqui Vou encostar ela Claro que bem alinhada, tá? Ó Apertei um pouquinho Isso aqui é só pra mostrar pra vocês Um cenário De tijolo, tá? Não botei lá em cima Não fiz nada Eu só quis botar Longe pra que vocês vejam Ó, uma parede de tijolo Olha como é que ficou Ficou o que, mozão? Coitado Olha aí Você que tem uma parede de tijolo aí, ó E quer deixá-la no requinte de detalhe Dessa forma Poderia ser uma parede com umidade, tá? Poderia ter umidade Que não vai ter problema nenhum Olha isso, galera Olha a... O realismo, tá? Depois... Não apliquei brilho Não apliquei nada Tá só com brilho Da esmarcha e resina mesmo Que foi pigmentado Pra gente fazer esse trabalho Olha assim, ó Olhando assim de lado, ó Vê se não parece um... Um painel mesmo de madeira Tá vendo? E aí você pode fechar A tua parede toda de tijolo, tá vendo? Uma parede de tijolo Com algumas placas Que são um por... É um por cinquenta Você consegue fechar E fazer um painel bem lindão E lembrando que se tiver umidade Nessa parede Até ela transpassar esses opos Pra frente Isso vai levar anos, tá? Isso aqui será um palhete Definitivo, né? Nada definitivo Definitivo é se você acabar com a umidade Pra poder fazer qualquer tipo de efeito Isso aqui você aplique tijolo Reboco É... Uma área embolsada Aonde você quiser Tá fazendo Você consegue E depois quando você quiser arrancar Você vai vir com um isopor Você quebra e tira fácil Embolsa de novo Faz o que quiser Desde que agradeço O like no canal Compartilha o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de ficar me ajudando E esse isopor Que agora tá com a cara de madeira Ficou o que, mozão? Coisa linda Valeu, galera E aí